Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. Com o toque de cabeça. Olha a chance, olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou pra direito, bateu. Com o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! O gol, olha o gol, olha o gol. É o Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Olá, torcedor corintiano, essa taça aqui na mão do capitão Alessandro é sua. A gente sabe que você comemorou bastante também o título de 2000 contra o Vasco, mas essa aqui tem um sabor especial. Foi no Japão, vocês invadiram o Japão? Esse aqui é o final feliz de uma história que começou lá atrás. Chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz, o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! A Libertadores foi uma conquista que a gente mostrou para todo mundo que o nosso time era forte, né? Então ganhamos a Libertadores invicto, com os adversários bons, difícil de ganhar. Então acho que nós tínhamos esse parâmetro da Libertadores aí para fazer no Mundial, procurar jogar igual a gente jogando a Libertadores, né? Estava na expectativa de jogar bem, de um bom resultado, até para parar com esse negócio, parar com aquele negócio de Pô, Libertadores de novo, pô, de novo o Corinthians, pô, que a gente teve que carregar. Quando passamos das oitavas, eu acho que ali nós percebemos que tinha totais condições, né? De chegar à final da Libertadores, e ser campeão da Libertadores e chegar no Mundial, assim, com uma moral muito grande. Queira ou não, a gente sabe que tinha uma pressão muito grande em cima da Libertadores, né? Já era a décima vez que o Corinthians disputava uma Libertadores da América, sem nunca ter passado da semifinal. Dos quatro grandes do estado, era o único, sem um título da Libertadores. E ainda tinha aquela eliminação por Tolima. Hora de acabar com tudo isso, hora de acabar com as piadas! Nós vamos acompanhar a estreia do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Deportivo Tátira. Bola lançada lá para o detário, desvio! Olha a chance do gol! 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 Herrera! Do Deportivo Tátira! São cinco corinthianos lá dentro da área. Castan, Paulinho, Danilo e Edson e Emerson. Lá vem a bola na trave! Na cabeçada do Danilo! Ouvindo o Vainz do torcedor do Deportivo Tátira, o Corinthians vai tentando chegar à área adversária. Passava abrir alguém aqui na direita para ajudar o Alessandro. Nesse lance ficou sozinho. Danilo, vai dar certo o Alessandro, olha o passe na área, olha o gol de empate! Defendeu o Rivas! Um chute de Emerson! Se tivesse uma equipe nervosa, ela não teria feito o gol que ela fez. Na falta que originou o gol aos 46 do seu tempo, nós devemos ter trocado 10, 12 passes. Nenhuma equipe nervosa troca 10, 12 passes no final de jogo. Minuto final do jogo, pode ser a derradeira, a chance do Corinthians empatar a partida. William, toca a bola um pouco mais atrás, Ralf virou, Fábio Santos chegou o Danilo, o juiz está marcando falta em cima do Fábio Santos. Capricho Alex, cabeçada para o gol! GOL! Ao fim do Corinthians! Quantos gols já fez de cabeça? Primeiro, primeiro aqui pelo Corinthians, espero que seja o primeiro de muitos. A gente aos poucos vai se soltando, claro que a estreia tem aquela ansiedade, mas um pouquinho não vai se soltando. O vencedor vai ter um refresco, com certeza. Nós queremos que a história seja diferente, né? Que a gente não busque um gol no finalzinho. O Pacaembu lotado para o primeiro jogo do Corinthians em casa na Libertadores 2012. Esse torcedor que espera ansiosamente, uma boa campanha, sonha com o título. GOL! GOL! Nós somos muito seguros naquele jogo. Eu lembro que o Nacional ganhou uma proposta mais defensiva, quase não criou nenhuma oportunidade. Nós tínhamos criado duas, três antes já, o goleiro tinha feito duas, três grandes defesas. O Jorge Henrique está aberto na esquerda, o Alex ameaçou, uma, duas vezes batendo o gol. Individualizou demais a jogada o Alex. Agora tentou e conseguiu. Arrumou, brilhantemente o lance. Deu o toque de calcanhar para o Jorge, bateu para o gol, o Paulinho pega firme, então. Talvez o Corinthians precise ser um pouco mais agudo, né? Criar chance de gol. Levantar mesmo o estádio, assustar o adversário. Como agora, ó, chegou, o Lietzan, bola para o Danilo, saiu do gol, Dom e salvou! Alex, foi para cima, abriu espaço para o cruzamento, bola para a área. Olha o Danilo chegando, saiu o Dom, conseguiu o corte, voltou para o Paulinho, bateu, salva a defesa! Ainda Paulinho, lá dentro da pequena área. Dom tira, manda para longe. Aí não tinha ninguém do Corinthians para pegar o rebote. Lee Edson, saiu de novo o Dom. Dá até para chutar, Danilo. Tentou por cobertura! Olha o que o Corinthians, Jorge Henrique, boa bola. Lee Edson, não tem ninguém no meio, ele tentou o chute para o gol. Dom pegou, largou, olha a chance do gol do Danilo! Gol! Gol! Danilo, um do Corinthians! Ganhando em casa, apacambulotado, nós com obrigação de ganhar, Libertadores, a gente sabe que as equipes vêm muito atrás, marca lá atrás, só jogam no contra-ataque, e catimbando, segurando o jogo, mas eu acho que até aquele momento abrir o placar ali foi muito bom. Edenilson, passou, levou para o fundo, tem o Alex dentro da área, também o IS, ele fez o cruzamento, ele ficou! Gol! Jorge Henrique, do Corinthians! E colou no cruz azul, né, não deixou o Mexicano distanciar, distanciar. Esse é o nosso objetivo, vencer hoje, agora vamos para o México, sem dúvida nenhuma, vamos para lá pensando na vitória também, com todo o respeito da equipe deles. Corinthians em campo, na Cidade do México, vai enfrentar o cruz azul, é jogo decisivo para o Corinthians, como aliás, a vida do Corinthians na Libertadores é uma eterna decisão, porque fica todo mundo esperando para saber, o time vai se comportar com tranquilidade, vai ficar nervoso, hoje é mais um desafio para o time do Corinthians. A pressão do time do Cruz Azul tentando nos segundos, finais do tempo regulamentar, o gol, o time do Corinthians se segura. Vamos esperar o tempo, que o árbitro Carlos Vela vai dar de acréscimo. Cruzamento feito do Maranhão, bola perigosa! Chicão! Chicão! Dá para dizer, ó, defendeu o Chicão! Não defendeu o Júlio César, defendeu o Chicão! São dois jogos para conseguir quatro pontos, então o primeiro nós conseguimos, agora é três em casa. O clima é esse, o torcedor do Corinthians, você imagina, está mais confiante no time. Você percebeu nas três primeiras rodadas o Corinthians mais tranquilo quando o assunto é Libertadores? Ah, percebi sim, principalmente na semana passada. Eu acho que passou uma confiança muito grande do torcedor. O Corinthians foi no México, fez uma ótima partida, poderia até ter vencido o Cruz Azul lá. Conseguiu um objetivo, que era o empate, já que são quatro pontos que o Tite determinou aí nesses dois jogos. E veio para o Pacaembu com o apoio total da torcida, que é a torcida acreditando e o time mais confiante. O negócio do Cruz Azul era esse aí, ó. Enrolar, para bater um tiro de meta, por exemplo. Agora senta aí que vai demorar. O goleiro ajeita a bola e vai. Pensa, olha, olha para o outro lado, escolhe um parceiro, escolhe um companheiro, agora sim. Ou seja, para os mexicanos o empate aqui no Pacaembu estaria de bom tamanho. Por isso, quanto mais devagar, melhor. Não teve sossego para o Corona. Foi o nome mais gritado por Kleber Machado. Corona! Era chute no gol. Bolão para o Fábio Santos na cara do gol. Corona! De novo o goleiro Corona. Olha a chegada perigosa do Paulinho. Ajeitou, bateu para o gol. Corona! É bom o goleiro, se estica em espalda! O Corona aquele dia teve uma felicidade danada. Todo mundo de olho na jogada. Alex cobrou a falta e Tamilo fez de cabeça. 1 a 0 Corinthians. A bola é boa! Gol! Tamilo do Corinthians! São jogos complicados, igual eu falo, que desde vem fechadinho atrás, dificulta, né? Mas eu acho que nossa equipe estava bem preparada. Acho que eu também estava muito feliz naquele início ali, todo jogo fazendo gol, ajudando. O Corinthians joga em Ciudadão Leste, no Paraguai, vizinha à Foz do Iguaçu, contra a equipe do Nacional do Paraguai. E para reassumir a liderança do grupo, para garantir matematicamente a classificação. Lançamento feito lá para o lado direito do ataque paraguaio. Tentou a arrancada ao Mazzacotti. Já chegou no corte, o time do Corinthians, a bola foi mal passada. O chute para o gol, o Chui e o César Spalma! Sai lá! Sai lá! Boa bola do Danilo, tocou para o Jorge, para o Jorge Henrique! Gol! Jorge Henrique! Vai para a cobrança, o Miranda na trave! Paulinho! Tocou para o Edenilson. Recebeu de volta do Danilo, botou na frente e fez a fila. Olha o gol do Emerson! Gol! O Emerson! Mas pode dividir com o Edenilson. Ótima tabela, Edenilson. Danilo. Ela ia escapar mesmo do Edenilson. Então o Emerson limpou o goleiro e mandou para o fundo do gol. O Emerson! E foi o jogo que eu comecei a me firmar também. Aquela partida eu fiz um belo jogo. Chega o time. Do Paraguai, chute forte de Mazzacotti. Pegou o Júlio César. Corinthians se defende na tentativa do Cano. Boa bola lá na esquerda. Júlio César! Peralta! Gol! Peralta do Nacional! Bola mal tirada pela Zaga, pelo Miranda, Paulinho. Jorge Henrique, de novo Paulinho. Fez bem a passagem. Emerson dividiu. Olha o gol do Elton! Gol! É o gol do Corinthians! Classificado, o Corinthians agora precisa apenas de um empate em São Paulo contra o fraquíssimo Deportivo Tátira para terminar esta fase em primeiro do grupo. Brasileiros e venezuelanos em campo pela Libertadores, Corinthians e Deportivo Tátira aqui no estádio do Pacaembu. Fica o Ralf esperando um rebote. Emerson bate. Olha o Danilo e o gol! Gol! Danilo! O do Corinthians! Marcação do Corinthians é intensa, sem refresco. Era o Liedson que estava ali. Fez a jogada, tabelou com o Paulinho. Lindo lance, Paulinho para o Liedson. Liedson para o Paulinho. De Paulinho para o gol! Paulinho do Corinthians! Vem embora o time do Corinthians com o Edenilson. Faz o passe. Boa bola do Liedson para o Paulinho. Jorge Henrique bateu para o gol! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Olha o Emerson. De primeira! Golaço! Gol! Emerson do Corinthians! Tem um lance que ele é muito... Ele ficou muito marcante na minha cabeça, na minha memória também. No pênalti que o Liedson bateu, para bater já estava com o resultado maior. O próprio grupo, o goleiro defende, na sequência ele bate, faz o gol. Todo mundo veio e abraçou o Liedson, brincaram com ele, alguns tapinhas nas costas e fizeram um bolinho que mostrou assim, na alma da equipe, a forma como aquela equipe estava cada vez mais se consolidando. Agora autorizou, pé direito na bola, pega o goleiro, o rebate do Liedson! Só para dar mais emoção, só para dar mais emoção, só para dar mais emoção, goleiro, Liedson! E vai todo mundo tentar deixar o seu. Douglas na cobrança, partiu, pé esquerdo na bola, bateu para o gol! O Douglas! Primeiro lugar garantido, nesse momento o Corinthians tem a segunda melhor campanha da Libertadores. Corinthians não tem o que reclamar da primeira fase da Libertadores, fez uma campanha muito boa, fez a segunda melhor campanha entre todos os times. E o adversário das oitavas de final era o Emelec. Corinthians passou por algumas modificações para pegar o Emelec. O Corinthians tem torcida apoiando e tem Cássio, novidade no gol com a 24. Também aí teve um decréscimo o Júlio. Aí eu entendi que era o momento, porque vinham treinando bem os outros dois e tinha dúvida se era o Cássio ou o Danilo. Falou que eu ia ser titular e me explicou por quê? Ele explicou que ele estava me dando uma chance, porque primeiro, eu fiz ele confiar em mim, por eu ter ficado lá na Europa um tempo também, ele achava que eu estava um pouco acima do Danilo, sobre experiência. Eu tinha muito na minha cabeça, que se eu tivesse a oportunidade, nunca mais eu ia sair. E eu trabalhei sempre nesse objetivo. E vai fazer o cruzamento. Lá vai ela, viu, desvia o Cássio! A primeira que foi, o Cássio pega! Ele pediu três, o Cássio, os jogadores na barreira. Foram só dois! No trave! Jimenez acertou o travessão! Já de pimenta, jogador expulso, arbitragem complicada. Começou a inverter algumas faltas, e isso acaba prejudicando um pouquinho. O juiz é fraco, é caseiro. Enquanto profissional, eu me senti envergonhado com a arbitragem. Foram sete cartões amarelos para o Corinthians e dois para o Emelec. Além disso, Jorge Henrique foi expulso aos sete minutos do segundo tempo. Agora, a torcida ficava muito em cima, e eu recordo que eles jogavam um spray de pimenta, pó de pimenta, dentro do campo. E a gente ficava com a garganta seca, não fazia respirar direito. Todo mundo esperava aquilo lá já, que a gente sabe que eles lá também procuram forçar bastante o jogo, a torcida, o campo apertado, uma pressão muito grande. Mas ali, você pode ver que a nossa equipe mostrou muita maturidade em segurar o jogo e deixar para decidir em casa. Corinthians e Emelec jogam aqui no estádio do Pacaembu. É a partida que define quem vai para as quartas de final da Libertadores. Quase 35 mil pessoas contra apenas 11 em campo. Pressão na Libertadores, é isso. Grito da torcida do Corinthians. Foi força demais para o Emelec. Bola e Jogo pra você, ligado na Globo. Em sete minutos, o Pacaembu foi ao delírio. Começa a organizar o jogador do Alex, bota o Emerson pra correr, vai dar pra chegar. Em boa condição, o Willian na área. Emerson dominou, parou, encara a marcação. Rolou a bola pra chegada do Fábio Santos. Vai ficar naquela do gol! Gol! Fábio Santos do Corinthians! Aqui no Pacaembu nós sabíamos que eles não iam imprimir o ritmo que eles colocaram lá. 2 a 0 Para terminar bem a noite o lance mais bonito do jogo. Emerson antes do meio de campo viu Danilo na ponta. De primeira Danilo viu Alex e o camisa 12 viu o gol. 3 a 0 sem sofrimento. Gol! Gol! Alex do Corinthians! O Emelec já era. Mas ninguém foi embora do Pacaembu depois do fim da partida. Até porque lá no telão o estádio mostra a decisão por pênaltis entre Vasco e Lanús. Assim todos vão poder descobrir quem o Corinthians pega na próxima fase. E os jogadores ficaram ali junto com a torcida. 2 pênaltis para fazer 1 Vasco. Se fizer leva. Lanús fez. Então agora o Vasco vai ter que fazer Alex. Alexandre vai bater isso? É matador. É caixa? Acabou? Acabou? Acabou. Classificado o Vasco. Fala do Vasco. Adversário difícil demais né cara. Agora é se preparar bem. Estudar bem. E nessa melhor de dois jogos aí a gente tem que buscar ser melhor para merecer vencer. Porque hoje você não passa sem mérito né. 11 horas da manhã mais de 60 torcedores do Corinthians se preparavam para uma longa viagem. Destino São Januário, Rio de Janeiro. Distância 429 quilômetros. De ônibus para ver Vasco e Corinthians pelas quartas de final da Libertadores da América. Seu Edgar, 58 anos, não se preocupou em gastar o suado dinheirinho da aposentadoria. Não incomoda o bolso não? 580. Não incomoda não. Não explica o Coringão não incomoda não. Foram 7 horas de viagem. De dia. De noite. No total serão 2.070 torcedores do Corinthians contra o Vasco nesta noite. Aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, nós vamos acompanhar Vasco e Corinthians. Hoje o Caldeirão é do Vasco. A semana que vem o Caldeirão é do Corinthians. O torcedor do Corinthians também lota todo o espaço reservado à torcida corintiana. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a caminhada de Vasco e Corinthians. em busca da semifinal da Libertadores 2012. Depois que passou, para mim, o Vasco foi a final. Jogo mais difícil, dois mais jogos mais difíceis. Primeiro, a gente jogou num campo que estava horrível. Choveu muito no Rio aquele dia. Então, foi um jogo difícil, um jogo bem troncado, com bastante jogo ríspido. Vai o Emerson para a cobrança de falta. Tumulto lá dentro da área do Fernando. Passa a bola. Foi direto para cima dele. O goleiro espalma. Volta a bola do time do Corinthians. Arriscou de longe, Fábio Santos. Ela passa à esquerda. Bola parada para o time do Vasco. Juninho na bola. Tensão para a torcida do Corinthians. Expectativa para o Vasco. Bola direto para dentro da área. Tentou o toque de cabeça do Newton. Ela ainda fica viva. Jogou lá dentro o Rômulo. Tirou para o alto o Leandro Castanho. Cássio vai lá em cima. Errou o soco. Vai o Chicão para a cobrança de falta ou o Alex? A barreira fica ali um passo à frente da meia lua da greveada no Vasco. É a 30 metros e 60 centímetros a distância da bola para o gol. É central a posição da bola. O Alex passou pela barreira. Fernando Pras veio quente. A bola. Ele não conseguiu encaixar. Para desespero de unhas, mãos e correntinhas. Faltou finalizar. Está atacando bem. Está jogando melhor com o Vasco. Mas está faltando a última bola ali. Só dois jogadores do Corinthians na barreira. Ele mandou direto para o gol. Cássio Spalma. Tirou o Rodolfo. Alexandro com o Diego. Disparou aqui na esquerda o Thiago Feltri. Diego levou pelo meio. Olha que bolão para o Éder Luiz. Ficou na cara do gol. Bateu. Pegou sem força. Cássio cai e faz a defesa. No contra-ataque, o Corinthians criou sua melhor e única chance depois do intervalo. A bola espirrou para o Alex. A cabeçada. Sensacional. Fernando Pras no rebote. A defesa tira com o Rodolfo. Agora foi a vez do torcedor do Corinthians levantar da cadeira. Pacaembu. Poderíamos ter feito um gol que dava tranquilidade para a gente jogar em casa. Agora a gente tem que concentrar bastante lá no Pacaembu porque a gente não pode levar um gol que fica difícil. Lá é nós. Lá é Corinthians. A casa cai. Pacaembu. É hora de decidir. É hora de tem que dar tempo. É hora de ser que tu está ajudando. É hora que tu tá jogando. Tem que estar querendo mais. Queremos mais. Queremos mais. Vocês são mais. Lá é Corinthians. Corinthians e Vasco jogam hoje para a gente conhecer o primeiro brasileiro classificado para a semifinal da Libertadores 2012. Ouve o toque e o Juiz pega a falta. Entendeu a voada em que Jorge Henrique acertou o Thiago Feltri? É uma falta que vai levar perigo para o gol do Cássio Juninho. É ele mesmo que está ali pronto para a cobrança. 28 metros cravados à distância da bola para o gol. Cabe muito um chute direto. Ele partiu, bateu direto para o gol, Cássio rebate. De novo ele. Alex. A torcida do Pacaibu inteiro gritou para o Ralf que chegava o Alex Sandro para roubar. Cruzamento feito, um pouco de cabeça. Fernando Paz. A primeira defesa espetacular do jogo é de Fernando Paz. O nível de envolvimento das duas equipes era muito alto. A margem de erro das duas equipes muito baixa. A qualidade técnica dos dois lados, bola parada dos dois lados. Qualquer um dos dois podia passar. Difícil, complicado, o jogo todo, lá e cá, chance dos dois lados. Aí o Titi reclamou, pediu essa falta no Paulinho. Só que ele se exaltou, né? Continuou reclamando e foi expulso. Aí eu fui à loucura. Digo, não, não, foi falta, foi falta, porra, foi falta, foi falta. E eu reciculei um pouco de mais. Aí ela assistiu um jogo da arquibancada no meio da torcida. Seria muito covarde da minha parte pegar lá embaixo, ficar ouvindo o Radinho ou vendo o monitor de televisão. Vamos subir na arquibancada. Aí eu olhei e digo, não, não, não vou subir até arquibancada, não. Daqui dá pra me ver, dá o Radinho, fica Edu aqui, vamos assistir daqui mesmo. O torcedor, não, fica aqui que a gente... A reação do torcedor foi uma coisa inacreditável, cara. Meu Deus do céu. Eles ficavam todos quietos, perto de mim, ouviu a minha orientação. A torcida repetia aquilo que tu falava, ela ecoava, parecia um ecoar. Willian! Willian! Alex da bola, lá pra dentro da área, Fernando traz um soco. Voltou. Alessandro. Olha, no primeiro momento, eu tentei, eu pensei que dava pra eu sair pra dividir com ele. Jogou em cima do Diego, olha a chance do gol. Mas como ele vinha muito rápido, jogador veloz, forte, ele veio e chegou rápido na bola. Eu tentei me posicionar, olhei pros dois lados onde eu tava e esperar. É a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu. Pra fora! Eu vi que o Cássio tocou na bola. A dúvida que eu tinha é se era suficiente pra sair ou não. Eu nunca vi o Pacaembo em silêncio daquela forma. Vamos Corinthians! Essa noite, veremos que ganhar! Opa! Vai, pô! Ó, merda! É, pô! 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 O gol, assim, do Corinthians, porque foi uma explosão, assim, a torcida, um... Acho que mais um alívio, né? Que todo mundo deve ter ficado muito tenso. A gente sabia que aqui o jogo ia ser pegado e quem fizesse um gol, certamente, passaria. 42 e meio, bola pra área. Cabeçada pra um gol! Gol! E o Paulinho do Corinthians! E o Castan, né, ajudou, porque o Castan estava na minha frente e daí ele levou a marcação de um ou dois jogadores do Vasco, não me recordo. E daí tive a felicidade de acertar uma grande cabeçada. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Foi um misto de alegria, de emoção, de realização, de... De alívio, de... De um erro que eu cometi, mas que o Papai do Céu também, daqui a pouco, ajudou, pô, não vou te punir por esse erro. E aí o Corinthians chegou pela segunda vez em sua história numa semifinal de Libertadores da América. A primeira vez tinha sido no ano 2000 e a gente faz questão de deixar fora desse DVD, não vale a pena. Essa segunda vez foi contra o Santos de Neymar. Mas também a gente sabia que se a gente fizesse um bom jogo lá, a gente jogasse bem, todo mundo bem, concentrado, a gente tinha chance de vencer. Então, acho que foi isso o caminho que a gente seguiu que deu tudo certo. Sempre treinando no local, eu disse, pô, tu vai pedir pra fazer reconhecimento de estádio na vila? É absurdo. Mas eu não queria reconhecimento de campo. Eu queria que eles entrassem, que nós entrássemos no clima daquilo que ia ser a competição. Fomos pro estádio e eu ajeitei as bolas pra fazer as bolas paradas. Tempo de bola era bom pra goleiro. Por exemplo, o Cássio não tinha jogado na vila, então os escanteios são mais curtos e tal. Então, o time pra saída e tal, ele é mal. Então, pra isso, basicamente. E quando nós estamos na vila, pra fazer essas bolas paradas, deu uma rajada de foguetório, deu uma bateria de foguetório. E o Kleber tá do meu lado e eu falei pra ele assim, é pouco, tem que dar mais uns dois, três, umas duas, três baterias dessas. A gente foi e fez a preparação antes também. No jogo teve muitos fogas, jogaram fogas dentro do campo. Na noite, isolaram foguetes. Porque o que eu queria, justamente, era botar pra dentro do clima. A gente já viveu aquilo que era o jogo, aquilo que seria o jogo que a gente imaginava que seria. O Santos, dono do melhor ataque, tem Neymar como seu grande artilheiro, sua grande estrela. O Corinthians, dono de uma campanha absolutamente perfeita. Boa bola do Alex, olha a chegada do Paulinho. Ele é perigoso quando chega. Faz a abertura, boa bola pro Emerson. Pode ser uma grande chance, bateu pro gol! Gol! Laço! Emerson, do Corinthians! Eu fui feliz, acertei um chute que eu acho que dificilmente um goleiro pegaria. Aquele um e um milhão. O time do Santos, no segundo tempo, achei que foi expulso. Aí piorou um pouco, né? O Santos veio pra cima por estar jogando em casa. Agora é a vez dos jogadores do Santos chiarem da chegada do Emerson. Se for, o Emerson vai ser expulso. Tá expulso de campo o Emerson! E acaba virando, de uma outra maneira, o nome do jogo. Foi um vacilo meu, porque acho que a vontade demais, ela acaba atrapalhando. Nosso time aí se protegeu muito bem. Conseguiu fazer umas defesas boas pra ajudar, mas todo mundo se entregou. A nossa faixa na linha defensiva foi muito bem, como todos. Se doaram o máximo, ainda mais que não achei que foi expulso. Se doaram mais ainda. Acho que se conseguiu com um resultado positivo. Aí um pouco mais atrás, o Ganso tentou meter a bola pro Juan. Conseguiu, chegou o Borges, bateu pro gol! Cálcio! E a torcida do Santos cobre o escanteio com ele, vai pra área com os outros jogadores. Ela vem! Conseguiu o desvio, Ralf. Caiu a bola no pé do Durval! Cálcio! Vem aí o time do Santos com o Juan. Faz o cruzamento. Alain Kardec é um homem que tocou de cabeça pro Borges! Cálcio! De novo Cálcio! E tem o escanteio cobrado, bola pra área. Tentou Durval, bateu pro gol. Juan! Sensacional! Alcácio! E a gente foi muito feliz que no primeiro jogo, pra mim, foi o jogo crucial da classificação, lá na Vila Belmiro. Corinthians e Santos, um duelo brasileiro, o segundo tempo desse duelo, pra definir qual deles vai representar o futebol do Brasil na decisão da Libertadores 2011. Vale a pena ser testemunha de uma página da história que vai ser escrita. No começo a gente ficou meio acanhado por estar jogando em casa. E a gente teve umas oportunidades também, aí o Santos foi e conseguiu fazer o gol 1 a 0, mas nosso time não se abateu. Acho que nosso time... Todos os jogos, nosso time estava muito bem preparado. Acho que o Tite preparou muito bem nosso time. Enquanto o Rafael se preparava pra bater o tiro de meta, que ele de novo escolhe lançar, buscando o Allan Kardec. Seria o Chicão mandando o time pra frente. O Compacto Corinthians. Olha a jogada que o torcedor do Santos espera. Neymar tocou. Põe a bola na direita. Pro Allan Kardec, o cruzamento! Pro gol... Neymar... do Santos! A primeira bola que o Santos consegue finalizar ele faz gol. Até aquele momento, ele não tinha conseguido finalizar uma vez. Nós já tínhamos tido duas, três oportunidades e lanças de perigo. Mas futebol, eu volto a dizer, ele é efetividade também. O merecer no futebol, ele não tá só trocar passe, poste de bola, não diferenciou. É ser efetivo também. E ele teve a primeira oportunidade e ele fez o gol. Assim como a gente voltou pro segundo tempo e no primeiro lance a gente fez o gol. Tem dor com elas, bate a falta o Alex, lá pra dentro da área. Olha a chance do Danilo! Gol! Danilo! Do Corinthians! Na hora tava marcado, na hora ele voltava comigo, as marcas individual. Na hora, no bolo ali, acabei indo na frente, empurrei ele, consegui escapar dele e fui pro fundo, né? A bola acabou passando e sobrando pra mim ali. Ele vai pegar a bola e vai terminar o jogo. Apita o árbitro! Fim de jogo no Pacaembu! O sonho do Corinthians continua vivo! O sonho do Corinthians está mais perto da realidade! Empate por um a um! E o Corinthians, pela primeira vez na sua história de quase 102 anos, está na decisão! E eu não me recordo, assim, ter feito nenhuma defesa, assim, difícil no segundo tempo, até muito poucas bolas veio. Eu, sinceramente, não que foi um jogo fácil, coisa. Acho que o nosso time jogou bem também, mas eu achava que o time do Santos ia dar mais trabalho, assim. Acho que a gente conseguiu, no segundo tempo, fazer o gol e neutralizar bem o time deles. E o Corinthians está na decisão! E aí o Corinthians chegou à final com essa campanha aqui. Sete vitórias, cinco empates, absolutamente invicto, só três gols sofridos durante toda a competição. Era a melhor campanha da competição. Final contra um time que é um ícone da Libertadores da América. Seis vezes campeão, o Pocah Júnior da Argentina. A Bombonera realmente pulsa. O fanatismo e de ir pro campo pra torcer mesmo, lá é... O estádio todo, o pulo, o jogo inteiro, tanto nos camarotes, tanto a torcida atrás do gol, então é uma pressão muito grande. O estádio da Bombonera tem capacidade para 49 mil pessoas. Vamos dar um giro. Olha aqui, neste cenário de Boca. Vítos atandar Libertadores. Assim forma a Boca. Completamente lotado. E olha que ainda faltam 20 minutos para a partida começar. Então a gente tinha... Tinha que estar focado no jogo. Esquecer, eles iam bater, iam provocar. A gente tinha que estar focado no jogo. E eu acho que o resultado é também não dá pra nós ir lá e tomar dois, três, que aí ficava muito difícil recuperar aqui também. O importante era nós não perder lá. Não, não vamos, mas tem que ficar quieto. Vai dar pra ficar quieto aqui. O estilo do estádio é assim, né? Aquela pressão, aquele caldeirão já... A torcida deles empurra mesmo em Deus do início. Mas é igual eu falei, o nosso time estava preparado pra chegar bem. Jogar de gol pra igual. Nosso pensamento era de ir pra lá e não ficar atrás também. A gente vê a bola jogar. O juiz está de olho ali no Schiave. Bateu aberto. Cabeçada perigosa! Na trave! E o gol! Do Boca Juniors no rebote! Roncalha estava lá dentro da área. E faz o gol do Boca ao Camisa 23! Vira festa a bomboneira! É um estádio que muita gente fala e pela minha primeira oportunidade eu vi que é um caldeirão. Mas... Se a gente... Se o nosso objetivo era ganhar o título, a gente tinha que enfrentar todas as coisas, todos os obstáculos. E foi o que nós enfrentamos. Enfrentamos o Boca de igual pra igualar uma bomboneira pra decidir no Pacaembu. E quando entrou o Romarinho, eu digo... Romarinho mais um atacante pelo lado. Mais um jogador agressivo com condução. E melhorar o desempenho da equipe. Eu percebi que tinha um espaço naquele... Naquela parte do campo. Olha o time do Corinthians chegando ali o Romarinho! Gol! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é ter estrela! Isso é pra cair... Nas graças! Pra morar no coração da fiel torcida! Com o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira! E manda pro fundo do gol! Romarinho, camisa 21! Quando a estrela tá... Dada a favor do nosso lado, eu acho que... Pode entrar um minuto que a bola entra. O arremesso do Riquelme. E o Riquelme come arremesso lateral toda hora no time do Boca. Pra receber de volta. Cruzamento perigoso! Atrave pra fora! Atrave defendeu! O Riquelme. A CIDADE NO BRASIL O RICELME. Olhava nos olhos dos companheiros e via que todo mundo queria ganhar. É... Tava, como diz o professor Tite, com a faca entre os dentes, né? Que queria ganhar, que não íamos deixar escapar. Pacaembu em festa, festa dos fogos, festa dos torcedores Porque neste momento entrou em campo o time do Corinthians Recebido com o lema desta campanha do Corinthians Uma bandeira e este mosaico feito pelos torcedores Na arquibancada central do Corinthians E toda a festa para receber a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista A Lígia estava uma marca muito forte O Rio já tinha... Ele começou com o Riachinho no primeiro jogo O Rio já tinha largado A coisa estava muito forte A nossa equipe estava com a faca entre os dentes Olha o Alex, vai bater no gol Chutou para o gol, a bola foi rasteira O goleiro Leão pegou, largou O Paulinho disparou para tentar pegar o rebote Emerson mudou de lado, recebeu, dá uma segurada E encara a marcação do Caruso Conseguiu passar no meio dos dois Chegou a cobertura Chegou o Somoça, mandou para fora E o Emerson depois da jogada levanta fiel Quando mais tempo ia passando ali O time estava mais encorpado, jogando mais Apertando mais o adversário Então foi muito bom Vem embora o Emerson, botou na frente Olha o cruzamento, bola perigosa A chance do time do Corinthians Antes do Jorge Henrique Chegou Clemente Rodrigues Danilo, vem para o Gabote Vem falta em cima dele Falta cometida pelo Riquelme E o Tite, e o Tite está agora batendo boca com o Riquelme Nessas provocações O Riquelme me provocou Na frente do banco, na hora do gol Primeira vez que eu estou falando isso Publicamente Ele fez a falta no Danilo E eu fiz assim, falta E ele olhou para mim e disse O que passa, prof? O que passa? E eu Minha orelha ferveu Eu já estava a ponto de mandar Eu digo Foi bem na hora da falta e na hora do gol Pegar o vídeo, vocês vão ver E aí Com o gol a coisa se desencadeou E fluiu mais naturalmente Cobrança do Alex Bola lá para dentro da área Tentou desviar o Jorge Henrique Olha a chance do gol do Corinthians Do Emerson Do Corinthians O Riquelme fez a falta Falou muito Foi tranquilo, foi decisivo Foi artilheiro Ederson Cariza 11 O Corinthians abre o placar No Pacaembu Eu estava de costa para o gol De costa para o gol E não tinha como fazer nada Se eu domino eu tinha que botar essa bola Mas eu vejo que eu abaixo assim Quando eu olho assim Eu vejo o vulto Vou tentar Vai que sobra para alguém ali E acabou dando tudo certo Pegou o Sheik acompanhando a jogada A bola certinha Ele domineu Só na cara do gol Muito bom Veio açucarada mesmo Eu só tinha uma coisa para fazer E não era muito difícil fazer Aquilo ali É do Corinthians É do Corinthians Vamos ser campeão É do Corinthians Vai ter bola É 100 anos Quem é que fez o gol? Não sei É do Corinthians Eu estou emocionado Eu nem sei quem fez o gol Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Não fazer o gol Aqui tem o gol do Diogo Eu praticamente estava muito confiante Eu acreditava que nós podíamos perder a final para nós mesmos Porque eu achava que o nosso time estava muito bem Estava muito preparado para ser campeão O nosso time se preparou para ser campeão e estava pronto Olha a bola errada do time do Boca Emerson dominou Vai para dentro Ganhou na velocidade Olha a chance do segundo gol Gol Emerson Emerson Do Corinthians Emerson Emerson O Boca erra na saída A torcida do Corinthians vem a arrancada de Emerson E comemora o segundo gol E comemora o segundo gol Mais um passo para o título Errou o Boca Ele botou na frente E deixou muito para trás do Caruso Frio e tranquilo na frente do goleiro Manda para o fundo do gol Emerson Camisa 11 Aumenta a vantagem do Corinthians 2 a 0 no Pacaembu Esquiave errou o passe Deu no pé do Emerson O goleiro ainda chega a bater na bola Essa arrancada Quando ele dá o tapa O Caruso Ficou muito para trás E Sheik soube aproveitar cada momento da final O melhor jogador em campo foi a principal opção do ataque campeão Catimba Argentina Não mesmo Emerson irritou o principal marcador Caruso talvez leve tempo para esquecer o corintiano Por duas vezes ele me cuspiu Poderia dar um soco Não poderia perder a cabeça Então eu fiz ele provar do próprio veneno Chegou a hora de soltar o grito Solta a voz do torcedor do Corinthians Campeão da Libertadores da América 35 anos depois da primeira participação em 77 Na décima edição Depois de ouvir brincadeira de ouvir gozação de sofrer O campeão da Libertadores da América É campeão da Libertadores de 2012 o corinthians É campeão da Libertadores de 2012 o corinthians É campeão da Libertadores de 2012 o corinthians Chega o dia de comemorar o título da Libertadores Acho que era um presente que a gente tinha que dar para o nosso torcedor Porque a torcida que a gente tem Nunca ter ganho na Libertadores Eu acho que é um período muito grande Sem sentido Então é uma coisa inédita E outra coisa também Que eu falo que o futebol Você tem que ganhar Tem que vencer Porque a única coisa que vai ficar marcada É isso aí Com certeza vai demorar um tempinho Para entender o que está acontecendo com todo mundo Mas a gente vai com certeza dividir com o nosso torcedor Porque desde o primeiro jogo até hoje Ele foi realmente o nosso décimo segundo jogador Salve o corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o corinthians De tradições e glórias Mas teve a hora certa Teve o momento certo E eu estava nessa hora certa De conquistar esse título 14 jogos Invencibilidade Oito vitórias Seis empates Da Erguina Qual foi o lema do Corinthians Na Libertadores? Vai Corinthians Foi Chegou Vai começar a volta olímpica Para que cada torcedor presente aqui ao Pacaembu Tenha o prazer de ver um pouco mais de perto a taça de campeão da Libertadores No som do hino A contemoração com a torcida Quando eu fui pegar a medalha Uma parte da torcida no canto começou a gritar o meu nome Aí eu me emocionei Aí passou um filme na minha cabeça, cara Fazer 300 coisas na minha cabeça Eu digo, eu vou agradecer O reconhecimento deles E a loucura que contaminou todo o continente agora estava a caminho do Japão Quer dizer, não estava a caminho exatamente ali Porque ainda faltavam 5 meses para a estreia no Mundial Como manter o foco do time por um período tão longo? Após um título da Libertadores O jeito que foi Queira ou não, dá aquela relaxada Você entra em um brasileiro difícil como é Que a gente sabe Nesse ponto, o Tite Sem dúvida nenhuma Foi a peça mais importante Ele algumas vezes Especialmente depois do primeiro jogo contra o Botafogo Pós-Libertadores Nós perdemos E ele aqui nessa sala Ele nos deu uma palestra E começou a chorar Eu Vocês me fizeram sentir incompetente Vocês me fizeram sentir Incapaz de alertar cada um de vocês E tá falando um cara que tem um respeito pra caramba E que diz as coisas na frente de vocês Eu me sentia uma merda de um técnico Que não tem a capacidade De mobilizar e alertar Que o adversário ia vir pra dentro de nós Cruzamento de Andrezinho Ou contra de Paulo André Eu nunca cobrei de vocês vitória Eu cobrei de vocês desempenho Mais um cruzamento Agora de Lucas Para o gol de Elkerson Nós percebemos Que independente do sucesso obtido no Libertadores O nosso time é um time vencedor É um time campeão E a gente tem que vencer todo jogo A gente tá ali pra fazer o melhor Num contra-ataque rápido Outra jogada de Andrezinho Passe para Elkerson Que ajeitou Fez o segundo dele no jogo E Chicão diminuiu Mas o técnico Tite Não gostou de nada do que viu Pode nos servir muito o resultado E o desempenho do Botafogo Pra dizer assim Ei, ei Volta ao normal Que é o que a gente quer Porque precisava dar um chega A Libertadores já tinha acabado E nós tínhamos que ficar voltado ao brasileiro Estávamos na zona do rebaixamento Porque tínhamos priorizado lá E se tu não dá um estanque Se tu não dá uma queimada Se tu não sente a carne cortar Tu não te reconduz Corinthians trouxe reforços pro Mundial O principal foi Guerreiro O atacante peruano terminou o Brasileirão Com seis gols em 15 jogos Aprovadíssimo O time terminou em sexto lugar No Campeonato Brasileiro Mas a festa no embarque pro Japão Mostrou que a torcida não tava nem aí Às oito da noite Toda essa gente foi ao centro de treinamento do Corinthians Que fica próximo ao aeroporto de Guarulhos Essa festinha travou a rodovia Ayrton Senna E criou um engarrafamento enorme Em uma cidade que quase já não tem problema com o trânsito Eu vi as pessoas em cima A gente tava nos quartos no hotel E eu vi as pessoas em cima dos ônibus O ônibus da delegação corintiana Deixa o centro de treinamento E segue até o aeroporto internacional de Guarulhos Dentro de ônibus lotado Em cima de ônibus lotado Em carros O corintiano arrumou um jeito Foi uma sensação que se tivesse acabado ali Já teria valido a pena A carreira, a vida Porque a loucura O desejo daquelas pessoas De passarem qualquer tipo de energia pra gente Era uma coisa absurda Parecia dia de jogo decisivo no Pacaemã Com direito a tobogã e alambrado Aqui tem um ano de louco Louco por ti, Corinthians Apenas me acham que é pouco Eu vivo por ti, Corinthians Eu imaginava que ia ter uma surpresa Mas não imaginava a tamanha Tanto é que Ficava todo mundo O Fábio Masseredia com um celular Todo mundo com um celular filmando De dentro Assim, aquele Aquele momento E os caras batiam Batiam com camisetas Dava aqueles estrondos Eu só lembro que eu dizia assim Deixa bater Deixa bater que é pra acelerar mesmo Mexeu com os jogadores E pra agradecer os 23 foram até a torcida É uma relação mútua Um time movido por uma multidão Uma multidão a serviço do seu time Então a hora que nós chegamos no aeroporto Nós temos que ser campeão do mundo agora Porque o que eles estão fazendo É incrível, nunca vimos Então nós temos que ser campeão do mundo Na chegada a Lagoia Mais uma prova de que não vai faltar apoio Durante o Mundial Mesmo já passando das 10 da noite Horário local Centenas de torcedores Esperavam pela delegação Uma coisa que ajudou muito Foi lá no Japão A gente chegou lá Tinha muita torcida Isso também mostra confiança Porque pra ir pra lá também É uma viagem longa Não é uma viagem barata Nas arquibancadas 700 torcedores Manifestavam em alto e bom som A paixão pelo clube Os jogadores reconheceram A importância do apoio E agradeceram de forma pública Até mesmo a gente Para pra pensar Para pra analisar Tem muitos desses torcedores Que deixaram de comer De fazer outras coisas O seu próprio dinheiro Pra poder ver o Corinthians no Japão Lógico, imaginava que teria Algum tipo de dificuldade Por não estar acostumado Com o mesmo estilo de jogo Que se pratica na África Ou mesmo na Europa O Corinthians vai entrar em campo E isso vai acontecer agora Como se estivesse em casa No bom e velho Pacaembu Que é oficialmente a casa do Corinthians E os times vêm ali Lado a lado Eles vêm perfilados Primeiro O trio de arbitragem Mais o quarto hábito Que fica fora de campo De um lado o Corinthians De preto e branco Do outro lado De vermelho O time do Al-Ali Ele trouxe duas coisas No primeiro jogo Ele trouxe um peso De responsabilidade muito grande Eu vou te confidenciar E se eu não tivesse tido Por parte de algumas pessoas Amigas minhas Que vivenciaram isso Que eu confiava nelas Dizendo Titei O primeiro jogo É muita responsabilidade O Douglas vai para a cobrança Mais uma vez Sempre ele no escanteio São cinco do Corinthians Na área bateu Fábio Voltou no Douglas Não vendo a posição De impedimento não A enfiada de bola para a área O Corinthians chegando Aí no gol Aí no gol Aí no gol Aí no gol GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL Quando Douglas faz o cruzamento Eu já sabia que eu tinha que estar esperando Aí essa bola Essa bola era para mim Não vi Danilo que estava atrás de mim Não vi A partir do primeiro gol Que eles se soltaram um pouco mais Acho que a nossa equipe Foi sentindo um peso nos ombros De responsabilidade De 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 Temor de perder Aquilo que já estava Nas nossas mãos Enterrou esse jogo Cara Pô Esse jogo foi Fogo Quando passou o fim do segundo tempo Eu queria que o jogo contra o Arne Terminasse Porque a gente podia frustrar Todo o trabalho Ele abriu mão Eu vou dizer De jogar mais Nosso time é um time que aparece para jogar Dá apoio ao homem da bola Quando um pega a bola Sempre tem dois, três apoios Ele é uma característica Ao segundo tempo Um pegava a bola O sistema defensivo Não se mexia Para que a gente não erre Porque se ele errar aqui Eu não vou tomar o gol aqui atrás Uma coisa que ele falou para mim Nós ganhamos do All-Wally Que eu me recordo Ele Ele chegou para mim No meu ouvido E falou que nós íamos ser campeões Nós íamos ser campeões Quem falou? Como é que eu ia saber? São coisas que às vezes intuitivas Ah, pô, tu tá visionário Não, é sentimento Sentimento a gente não explica A gente sente Eu tinha ganho uma medalhinha de De Santa Rita de Cássia Que eu sei que ele é devoto dela Acho que o nome dele também É a mãe dele Enfim, colocou Cássia em função disso Uma torcedora me deu Ela era E eu tinha guardado aquilo ali E eu tô fazendo a minha preparação Minha oração Daqui a pouco eu olho para ele Ele tem uma imagem De Santa Rita de Cássia e tal E eu fiquei com aquilo na mão Com aquela Chamando alguma coisa Acabou o jogo E eu tava com aquela medalhinha Eu fui dar um abraço nele Como eu dou para todo mundo E me veio E entreguei a diversa pratinha Fica entre nós Mas nós vamos ser campeões E veio de dentro Veio de dentro O sentimento que a gente ia ser campeão mundial O jogo era Chelsea e Monterrey Para definir o adversário do Corinthians No domingo na final Mas o time brasileiro Estava bem mais perto do que se imagina O técnico Tite E mais 19 jogadores Foram ao jogo Não estavam com uma cara muito boa Diante da apresentação do clube inglês Nós jogamos Viajamos logo em seguida Fomos à noite assistir o jogo contra o Chelsea E no outro dia à tarde treinamento Seria o dia de eu falar com os atletas Também teve o acompanhamento contra o Chelsea Aquela impressão forte que ele deixou O Chelsea deixou uma impressão técnica muito forte Independentemente do Monterrey Não ter enfrentado Não ter competido contra eles Não demorou para o Chelsea mostrar a que veio 17 minutos do primeiro tempo Um belo toque do brasileiro Oscar para Ashley Cole Até chegar ao espanhol Juan Mato 1 a 0 No segundo tempo foi ainda mais rápido O belga Hazard serviu Fernando Torres 2 a 0 E o zagueiro Chaves Tirou qualquer chance de reação Ao botar para dentro o chute de Mato Quando o Monterrey reagiu Já eram os acréscimos O gol de Demigris Foi só para não perder de zero Chelsea 3 a 1 O Chelsea chegava com muita facilidade No gol do time mexicano E eu falei Caramba, esses caras não estão brincando Esses caras são bons Eles não estão fazendo força Para serem tão bons assim Ou seja, a gente tinha tido uma dificuldade Muito grande contra o Awad E eles atropelaram o Monterrey Que teoricamente era um time Até mais difícil do que a gente tinha enfrentado Mas para o outro lado também A gente tem que ver que Um jogo só tudo pode acontecer Então a gente sabia Se a gente tivesse um jogo Um dia feliz O time jogar bem A gente tinha chance de ganhar A palestra do Tite Que para mim foi ali Que a gente venceu o campeonato Em que ele se colocou do nosso lado Dizendo que entendia Toda a pressão que a gente tinha sofrido E a dificuldade de se jogar bem Quando tem tanta pressão O sentimento que vocês tiveram Eu também tive E as pessoas que passaram por essa mente Também passaram por isso Então eu compreendo Que aquele segundo tempo Aquela pressão Ele é humano Ele é natural Nós estávamos fugindo do inferno E o mais legal de tudo Ele sentiu o que a gente estava sentindo Ele também estava sofrendo pressão Ele também estava sofrendo De insegurança E mesmo assim ele falou É a chance da minha vida Falou que era para nós se impor Para nós mostrar a nossa cara A cara de corinthianês Ele tinha muita confiança Na saída do hotel O último incentivo dos torcedores Mas a agitação era pequena Os jogadores estavam concentrados Os sinais eram de que tudo sairia bem Dentro do ônibus Tite se mostrava sorridente Percebia que a última conversa dele Estava sendo assimilada Para motivar ainda mais o grupo O técnico usou mensagens de familiares Tanto eu quanto o Murilo Que está aqui dentro Já tenho muito orgulho do papai Bom jogo Boa sorte Te amamos muito Beijos Falei com a minha comissão técnica Opiniões divergentes Eu particularmente não A minha opinião era não apresentar E que você tenha uma boa viagem A gente te ama muito E a gente vai estar torcendo para você Sempre Não sou eu, mas todo mundo Então você vê a sua família Seus filhos ali A gente sabia que estava aqui torcendo A responsabilidade Vespa chegando no estádio Dando ali na mil Então a gente tem que controlar isso também Então foi muito bom Seja feliz Que tu vai trazer uma grande alegria Para todo mundo Você sabe qual é o seu objetivo O seu sonho Vá atrás dele Agora sim As pessoas vendo E até que compreendam Mas imagina tu viajando Tu está indo para o estádio Onde tu pode ser campeão mundial Os teus familiares estão ali Passando uma mensagem Adrenalina toda milhão Tu vai enfrentar um baita de um time Toda a mídia O maior título mundial Que tu pode conceber Mais do que isso não existe Mensagem de cada um Um mordia o lábio para não chorar Outro olha para o lado Outro não quer mostrar emoção Porque tem um pouquinho Sabe Um ano de se conter Mas foi muito legal O vídeo retratou bem Pegou todo mundo É uma atenção que eu tenho Foram muito felizes Porque pegaram de todas as pessoas É um jogo que não pode errar É um jogo que a gente sabe Que lá a qualidade é muito grande Então a concentração tem que estar maior ainda De saber que você não pode dar espaço E não pode falhar Não pode ter erro zero Então o nosso pensamento era esse Na minha opinião Era um jogo que não podia deixar nada para fazer Eu brinco que parecia que eu estava subindo para o céu Tinha uma escadaria E lá em cima tinha uma luz muito forte E à medida que a gente começou a subir a escada Começou a tocar uma música Que é a música da FIFA Que não é a da Champions Mas é a da FIFA E parecia uma orquestra recebendo a gente Num paraíso assim E logo em seguida A torcida corintiana domina Todo aquele som E começa a fazer um barulho ensurdecedor Nos dois jogos Quando nós entramos no estádio de Nagoya E que eu olhei e digo Cara, isso aqui está preto e branco Meu filho falou Pai, o estádio estava preto e branco, cara Aquilo ali me disse Nossa, nós estamos em casa Literalmente nós estamos em casa Muito bem está por começar Prepare o seu coração Rolou a bola no Japão Eu não consegui erguer o braço Eu estava com um problema enorme bem forte Com muitas dores E o Bruno Maziotti O Caio foi os que foram E os doutores Que estavam lá Fizeram um excelente trabalho Consegui jogar com poucas dores Acabei tomando algumas injeções Para aliviar um pouco a dor Mas eu consegui ficar pronto para o jogo Aí vem cruzamento Vem bola para a área O Caio faz milagre Jogou para a área que é que sobe no time do Corinthians Subiu bem o Chicão Fez o corte de cabeça Bombe o Caio de novo Número 24 O Caio Lançamento Ele é perigoso Dois Cássio de novo Azar Olha como ele inverte a jogada Olha como ele achou o Mozes do outro lado Bateu para o gol Cássio Gigante Cássio no gol É Mozes eu não via a bola sair né E aí eu usei bastante a explosão né E a minha envergadura naquela bola lá Porque foi uma bola difícil Eu peguei ela quase passando de mim E eu consegui Tive força para conseguir mudar a direção Porque as vezes tu encosta na bola Mas tu não tira a direção E eu tiro naquele momento Força E estiquei o máximo que podia E consegui tirar E são 28 minutos Elefeada de bola A chance do Anderson Chicão Todo no ataque O time do Corinthians O domínio por ali Guerreiro limpou Tentou bater Insistiu Bateu cruzado A chance Não tinha Mas o fato do Sheik Ter tido Duas ou três chances Cara a cara Com o goleiro Acabaram Trazendo muita confiança A gente falou Se a gente encaixar uma boa aqui Nós vamos fazer um a zero E eles nunca mais vão entrar Na nossa defesa Porque nós vamos marcar A morrer O juiz não pode ver bola Viajando alto Aquele ponto centro do campo A ponto centro do campo A gente tinha espaço Ou seja A gente foi ganhando confiança Durante o primeiro tempo todo Foi acreditando Foi falando Pô Não é um bicho de sete cabeças Não é do outro mundo Acho que dá Os atletas desceram Com aquele Com aquele real sentimento Dá Na hora que Tava dando tempo Nós Voltamos para a segunda etapa Da forma que Fomos para a primeira Concentrado Focado Alessandro Toca bem Para Jorge Cruzamento De novo Guerreiro Ajeita no peito Tocou bem Para Paulinho Bateu para o gol Um jogo que não podia deixar Nada para fazer Você tinha sempre que Ah vou fazer a cobertura Vou também Vou acreditar que ele pode falhar Vou estar ali para ajudar Então esse era o nosso pensamento Mas acho que vai demorar Vamos fazer de novo Um lance daquele E não tinha o que eu fazer Eu arrisquei Deu certo O Jorge também Devolveu de cabeça De primeira Só deu desespero Na hora que eu dei um tapa Na bola na frente Que o Danilão Ficou ameaçando De vir Não vir Ele nem me viu ali Ele veio conduzindo a bola Eu vi que eu estava Com a cabeça baixa Ali ele ia bater no gol Só que a bola acabou Acabou adiantando Ele pegou eu entrando ali Deu um desespero ali De chamar ele E ele Com toda a tranquilidade Do mundo aí Que ele tem Ainda conseguiu tirar o zagueiro E chutar Eu sabia que Que eu ia cair aí E tinha que estar concentrado Porque Essa oportunidade Não pude errar Um time de cabeça Olha o gol 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 Gol É do Corinthians O momento foi emocionante Porque era um acero Dava calma Para seguir Para seguir Trabalhando mais E mais concentrado Porque a gente Queria ganhar Bola para a área Cássio É o nome dele Naquela hora Bateu na trave Bateu na trave É tiro de meta Porque bateu na trave Acabou 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi as duas frases Que eu coloquei Na hora E dei um abraço O Kleber Que estava do meu lado Entrando E o Duílio Que eu dei um abraço A decisão De beleza Acho que o céu era lá E ainda bem Que eu passei 90 minutos Me divertindo por ali Eu estou dando a volta olímpica Minha família toda Assistindo Eu com a taça na mão Aqui E eles A cinco metros A minha esposa E minha filha E minha filha Estavam em prantos Eu nunca vi a minha filha A Gabriela Ela chorava Literalmente Ela só dizia assim Pai Pai E uma lavada De choro E a minha esposa Do lado Meu filho não Meu filho saltando E meu irmão saltando E elas duas chorando Assim com Uma lavada Eu dizia assim Eu não conseguia dizer Eu só fazia Eu fazia assim Pra elas E tava E tava Acho que valeu Muito, muito a pena Porque eu Eu fiz a defesa Mas meus companheiros Também lutaram muito Tipo calma lavada Responsabilidade feita Então você vê A melhor coisa do mundo Foi especial Não sei nem se eu merecia Chegar até onde eu cheguei Ou seja Valeu muito mais a pena Eu tô no lucro faz tempo Incrível Incrível Muito bem Muito obrigado Pela entrevista Então essa é a história De uma loucura Que começou em São Paulo Dominou a América Dominou o mundo Como esquecer Do dia 4 de julho Como esquecer Do dia 16 de dezembro Parabéns corinthiano Pelo bicampeonato mundial E quem sabe A gente se encontre Ainda num dia No DVD do tricampeonato Até mais Tchau No futebol O mundo é preto e branco O mundo É do bando de loucos O Corinthians É bicampeão mundial Interclube Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Beleza